Olá, sou o Dr. Teo de Viver Quiroprática. Uma das perguntas muitas frequentes que nós recebemos é porquê que eu tenho que vir tantas vezes no início? Porquê que eu não posso passar os meus ajustamentos uma vez por mês ou duas em duas semanas? E porquê que vocês mesmo querem duas vezes por semana? Há uma razão muito simples atrás disto. Se calhar é complicado, mas para mim é simples. Vou tentar a simplificar. Uma das coisas que nós temos que entender é que o estado em que uma pessoa traz o seu corpo é um estado de pedrão. E este estado, o cérebro, os músculos, os ligamentos, tudo no seu corpo tem estado a funcionar baseado num pedrão que vocês têm estado a desenvolver desde a infância. E depende da sua idade, depende da sua história, depende das traumas, depende dos desportos, as coisas, a vida, basicamente, que vocês têm vivida. Isto tem tudo a ver com a forma que nós temos que reinventar, recriar este padrão. E isto leva tempo e leva ajustamentos. Os ajustamentos vão ajudar limpar a interferência, deixar as mensagens corretas chegar ao cérebro e depois o cérebro consegue responder da forma correta com esta informação correta. Sem esta informação, sem esta habilidade do corpo a mandar a informação correta, nós nunca vamos ter aquele dita cura que nós estamos a procurar. Podemos ter alívio de sintomas, mas na realidade nunca vamos fazer o reset ao padrão. Na verdade, quando chegamos a uma certa idade, infelizmente, de acordo com as minhas pesquisas, esta idade é a volta dos 7, 8 anos de idade, é quase impossível reerradicar este padrão completamente. Aquilo que nós precisamos de fazer é ajustar e depois de chegar a um ponto de estabilidade, é preciso de continuar a ajustar para manter esta comunicação, esta via de comunicação, aberto mais possível. Portanto, nós precisamos desta frequência no início para estabelecer uma renovação de um padrão novo e também para deixar ou dar o corpo o espaço necessário para fazer a sua cura. Portanto, espero que esta informação foi uma ajuda e eu sou o Dr. Teo de Viver Quiroprática. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho